Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma dica maravilhosa para você Você que comprou bastante pãozinho, sobrou e você não sabe o que fazer com ele Vamos fazer um bom bocado de pão amanhecido Bora lá? Você vai precisar de uma forma redonda que eu já untei, passei margarina e açúcar E aí você vai precisar de 100 gramas de coco ralado E bora lá mexer tudo isso Dois ovos Dois Uma colher generosa de margarina Opa, vamos pôr o dedinho aí Vamos precisar de uma caixinha de leite condensado Fica uma delícia Agora você não vai perder mais os seus pãozinhos amanhecido E também vamos colocar aproximadamente um litro de leite Vamos pôr aos poucos E aí agora você vai precisar de seis pãozinhos amanhecido Que eu já cortei alguns Cortei em rodelas Deixei até um aqui para mostrar para vocês Ó, são seis pãozinhos Esse pãozinho que está aí amanhecido Ou que já está aí três dias E você não sabe o que fazer Aí ó, já temos aí Ó Agora nós vamos colocar Na forma que eu já untei Arrumar os pãozinhos Ó Você vai vir aqui E vamos colocar todos eles na travessinha Você pode usar uma quadrada Uma forma maior Eu gosto dessa redonda Que na hora que eu virar O bombocado fica maravilhoso Sobrou pãozinho O pessoal já fala aqui em casa Faz aquele bombocado Faz aquele bombocado Que eu amo É rápido, prático Se você não tiver leite condensado aí Você pode colocar duas xícaras de açúcar Né? Então são coisas que você tem em casa E fica delicioso, gente Olha Não dá para perder mais nada, né? Hoje está tudo tão difícil Então a gente aproveita tudo Agora a gente vai bater Rapidinho E não esquecendo Da minha pitadinha de sal E vamos dar uma batidinha Rapidinho Pessoal, vamos colocar o restante do leite Vamos colocar todo o leite Que daí fica bem molhadinho E vamos dar mais uma mexidinha rápida Bora lá Com todos os ingredientes já misturados Nós vamos jogar aqui Opa Olha, gente Isso aqui fica maravilhoso Você joga todo Eu usei mesmo Um litro de leite Ele fica muito gostoso Façam que vocês vão amar Vamos dar uma apertadinha Pessoal, agora a gente vai jogar Aquele coco ralado Que eu mostrei para vocês A gente vai Pode ser aquele flocos também Que fica bonito É que eu encontrei esse só Não encontrei o de flocos Agora aquele restante A gente vai jogar Ó Acabar de jogar Para ele ficar bem molhadinho Façam, gente A sua família vai amar Não esquecendo, hein O forno já está pré-aquecido Vocês liguem aí Em 180 graus Gente, fica muito bom Meu forninho já liguei Toda vez que eu vou fazer uma receita A primeira coisa que eu faço Já é ligar o meu forno E daí adianta Pronto, ó Ele fica perfeito Agora, olha o nosso dedinho aí, ó Agora a gente vai levar Para o forno E eu já volto Com essa receita maravilhosa Pessoal Nosso bom bocado já está pronto Já tirei do forno Agora eu vou virar ele Numa travessinha E já volto com vocês Já chegou a hora da prova Eu que adoro a cozinha É o momento mais gostoso É de ver o resultado Que é esse aqui agora, gente E ver o pessoal falar Que gostoso Que maravilhoso Bora lá provar Ele fica maravilhoso Gente E rápido Eu deixei no fogo De 35 a 40 minutos Aí depende de cada forno Aí você vai dando uma olhadinha E vê se ele já está assim Moreninho Quando tiver moreninho Aí você já tira Opa Olha, gente Olha que lindo Vou até virar aqui Para você ver aqui Ó Ó Ó Lindo, né? Ó Ficou maravilhoso Maravilhoso Pessoal Essa é a hora ruim É a hora que eu não gosto Ai, gente Olha Olha para isso aqui, gente Bora lá Bora Ele é gostoso Quente Imagina ele gelado Gente, ele está maravilhoso Façam Vocês vão amar E eu quero saber de vocês Se vocês estão gostando da minha receita Se vocês estão gostando da minha receita Dá um joinha Compartilhe com seus amigos Seus parentes Para eles também aproveitar essa receita gostosa Maravilhosa Bom bocado de pão amanhecido Até a próxima Tchau, tchau.